Eu sou o Gilberto, sou construtor há bastante tempo. Como construtor desde 2006, eu já tenho aí uns 16 anos como construtor, mas comecei bem de baixo. Um tempo pra cá, meus imóveis eu tô passando pra locação, conheci a DF Imóveis, que é a que loca meus imóveis. Pra mim é uma coisa muito boa, porque eu não tenho dor de cabeça nenhuma, a DF Imóvel é a que cura de todos os imóveis e eu não tenho que me preocupar com inquilino, com essas coisas. Então pra mim foi bem, facilitou bastante a minha vida, ter essa locação aí direto com a DF Imóveis aí. Eu conheci a DF através de um sócio meu, que é da Personale, que me indicou a DF. Eu decidi já tirar alguns imóveis pra locação, pra mim poder já ter uma renda fixa aí, meio que já uma aposentadoria já, digamos assim. Minha experiência tá sendo muito boa. Pretendo continuar alocando mais imóveis e continuar construindo. Hoje diminuiu a parte que eu construí, hoje diminuiu um pouco, porém, eu penso em sempre estar alocando mais coisas, sempre. A DF é muito boa, a administração da DF é muito boa. Eu não tenho nem contato com os inquilinos, essa parte eles cuidam de tudo, desde o contrato, toda essa parte burocrática eles fazem. Então todo esse trâmite entre cliente eu não preciso ter. A imobiliária é a que cuida dessa parte pra mim, então pra mim só chega o dinheiro limpo. É uma grande vantagem também, você deixar na imobiliária, principalmente na DF, porque é muito ágil a locação. Então, eu tenho imóveis que desocupou, acho que dentro de uma semana, dentro não, todos eles que desocuparam, uma semana alocou de novo. Então a locação é muito rápida, tanto a locação como a relocação de novo é muito rápida. Então essa é uma grande vantagem, você não ficar com o seu imóvel parado, sem estar recebendo o seu capital ali. Então é muito rápido a locação, relocação, isso é muito rápido com a DF. Eles têm uma agilidade muito grande, o conhecimento deles é forte, essa parte de locação é muito forte, muito forte na locação deles. Então, você tendo um imóvel locado, numa imobiliária de nome, boa, que tenha compromisso com você, a vantagem é muito grande. Você não fica tempo com o seu imóvel parado, sem locação, você não tem dor de cabeça com inquilinos, toda essa parte burocrática que inclui a imobiliária. Então, enfim, você realmente, você não tem dor de cabeça nenhuma. E aí E aí E aí